Oi Oi Então vamo que vamo Desce o combo de uísque que elas vai beber no bico Oi Desce o combo de uísque que elas vai beber no bico Oi Desce a serenca forte é chaco, chaco no meu pinto Oi Desce a serenca bem forte é chaco, chaco no meu pinto Desce a serenca bem forte é chaco, chaco no meu pinto Tem muito dinheiro na minha carteira Imagina no meu sorriso Imagina no meu sorriso Deixa a seranca bem forte Deixa a seranca bem forte É tchá, tchá, no meu pico Deixa a seranca bem forte É tchá, tchá, no meu pico Ela gosta de frazinha Gosta de perigo Então vai na boa, desce na ponta do maçarico Na ponta, na ponta, na ponta Na ponta do maçarico Na ponta, na ponta, na ponta do maçarico Não vai na boa, desce na ponta do maçarico Aproveita que hoje é seu dia Vai mulher se revela Cê tá, cê tá com cozinha 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 Cê tá, cê tá, cê tá Cê tá, cê tá com cozinha W.A. Fredo Fredo Oi Então vamo que vamo Tchau, tchau, tchau. Cê tá com a cozinha, cê tá com a cera Cê tá com a cozinha, cê tá com a cera Cê tá com a cera, cê tá com a cera Cê tá com a cera, cê tá com a cera W.A. Trego Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Cê tá com a cera